Bom dia, senhor. Bom dia, meus senhores. Como estão? Bem, graças a Deus. A viagem, como é que está sendo? É razoável, senhor. Pensa o livretto e carta de condição. Livretto. Documento da viatura, meu senhor. Livretto, não é? Livretto, carta de condução, título de propriedade, manifesto. Estou a pedir para ver a expansão da viatura. Seguro. Falar como homem, bem, bem. Fica à vontade, não estou a perceber. Fala comigo. Qual é o problema? Esqueci documento. Não percebi? Esqueci documento. Ah, quero dizer que não tem nenhum documento da viatura aí consigo. Não tem, só que esqueci. Jovem, tem documento? Então dame lá. Se tem, dame. Peço. Esqueci, chefe. Tem documento aí? Esqueci, tem. Eu estou a falar com o condutor. Assunto aqui entre o condutor e a autoridade. Tá bom, Jovem? Tá bom. Ah, não tem seguro. Arreia, motor, vamos conversar. Arreia, motor, vamos conversar. Fica à casa. Ah, Jovem, pá. Uma coisa é ter, outra coisa é não ter. Então, não tem livreto, não tem título de propriedade, não tem manifesto, não tem seguro, não tem... Taça de radiodifusão. Isso é bom. Ok, ok. Porque eu também estou quase na mesma situação com a tua, Jovem. Quando? Não tem documento? Nada. É para cada um com suas dificuldades, não é? Eu não tenho farinha, não tenho óleo, não tenho credereque. E um pouco de arroz também, não tenho. Agora, onde é que eu entro? No seu arroz, no seu credereque, nas suas farinhas? Jovem. Eu, tio Iado, entro aonde? Jovem. Jovem. Eu entro aonde na tua ausência de documento? Uma mão lava a outra, qual é o problema? Mas, o chefe está a falar de farinha, óleo, credereque. Hum? Eu não tenho essas coisas, mesmo eu que estou a falar aqui em casa, não tenho também credereque. Ah, ok. Então pronto, desce do carro. Estás detido, retido, cativo, preso e isso. Vais ver só nos quadradinhos. Ah, chefe. Sim, mas estou a tentar falar contigo português. Você quer falar comigo inglês ou outra língua. Então pronto, desce do carro. Você vai me prender em frente do meu padrinho aqui para onde ele não está aqui dentro. Eu quero saber. Desce do carro, por favor. Você não quer falar português, então vamos falar inglês. Please, come here. Get out. Boss, eu espero que venha para te dar conta. Boss, não tem duzentos de medicamentos, é? Não, 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 não. Não tenho. Vamos embora, pá. Tempo é dinheiro, pá. Vamos embora. Como é que é? Vamos fazer fome. Não aceita, vou fazer transferência. Chef, disse transferência. Não percebi? Não, 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 não. Assunto da rua. Começa na rua, acaba na rua. É para depois levar meu contato e começar a me perseguir lá frente. Nada. Negativo. Não vamos fazer isso. Alô, resolvi falar meu assunto, pá. Tenho ainda assunto a trabalhar. Estamos a falar aqui que vamos fazer transferência. Negativo. 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 Deligo. Estou a pedir ajuda. Ele ajuda que eu estou a pedir. Onde tem ATM que perde? Alô, você não mete assunto aqui de ATM. Que quer ir ali, ir a onde? Depois de ir aí, começar a vir com o chefe, Jackie. Assunto daqui, resolve isso aqui na hora. Isso aqui parece diarreia. Você não pode demorar. Começa até me fazer perder tempo já. Calma, chefe. Deve me negociar. Oh, oh, oh. Não há calma aqui. Resolve lá. Você ajuda teu amigo. Você não sabe o quê? Ele te deu o bullying. Ajuda ele. Ele te quer ajudar, mas... Reage então. Ele está a perguntar se tem alguma conta ou assim. Não, não, não. Já vi. Reage lá, pá. Então, tu vai pedir ajuda. Alô, o quê? Tu vai pedir ajuda. Tu vai ajudar o quê? Você está doente? Você não quer me ajudar? É pra eu te ajudar? Você não quer me ajudar por quê? Calma, chefe. Eu me pedi a calmar um pouco. Mas é calmar um pouco. É que vocês estão a fazer coisa de irresponsabilidade. Hein? Você está a andar sem nem sequer um documento. Se você é assedentar... Se você é assedentar... Se você bater alguém, você de repente cai aqui, vamos saber que você é quem, veio de onde, essa viatura é de quem, você é filho de quem, vive aonde, e você ainda é cúmplice a dizer, chefe, calma, faz de conta, teu amigo aqui tem razão, eu não tenho razão, estou falando contigo, você, desculpa, desculpa, ok, não, você tem razão, estamos a pedir desculpa, desculpa, quem tem razão, é teu amigo, sou eu, é você, sabemos que erramos, estamos a pedir desculpa, é você, sabemos que erramos, estamos a pedir desculpa, Você de jovem não tem responsabilidade, seja a primeira e a terceira, a segunda, há de ver solas quadradinho, você, prossiga, avança, não me demora mais nem um segundo sinal, vou mudar de D, seja a primeira e a terceira, a segunda há de me ver, avança, Chovejante, assim, documentação, não tem responsabilidade, quer se fazer na rua, depois de... Obrigado, chefe, as polícias devem ser... Avança, pá, não demora aqui, pá, depois de amanhã, começarem a dizer, ah, a polícia é corrupta, o que, enquanto, são vocês mesmos que provocam, nós, a polícia, sermos corruptos, são vocês que provocam as coisas, não sou eu que esqueci o documento, é você, vai lá, jovem, não fala muito, prossiga, senão eu também vou mudar de D. Obrigado, gente.